Olá, eu sou Fabrício Correio e você está sintonizado no nosso Conversa de Bastidores, programa líder de audiência da TV aberta, agora na maior rede de rádios do Brasil, Jovem Pan, a rádio que virou TV. Conversa de Bastidores, eleições 2024. No programa de hoje, a gente encerra a série de sabatinas com os candidatos à Prefeitura de São José dos Campos. Eu tenho a honra de receber nos nossos estúdios o prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias, candidato à reeleição pelo PSD. Prefeito, seja muito bem-vindo aos estúdios da Jovem Pan. Obrigado, eu que agradeço e parabenizar, Fabrício, pela iniciativa, a você, a Rádio Jovem Pan, de fazer as sabatinas e dar oportunidade aos candidatos, e hoje eu aqui, nessa oportunidade, para poder falar do futuro de São José dos Campos. Prefeito, eu começo essa entrevista, infelizmente, falando do nível da campanha eleitoral que São José dos Campos está vivenciando, que, ao meu ver, é uma das campanhas mais baixas da história contemporânea da cidade, onde não existem propostas e apenas ataques à sua gestão. A cidade é desconstruída e o senhor mal tem tempo de apresentar as novas propostas, precisando se defender das fake news e das inverdades que são conferidas pelos demais candidatos. A que se deve esse nível de campanha? Olha, falta de proposta. Não tenho interesse nenhum em realmente ou preocupado com a cidade. Já por duas vezes na justiça já provamos que foi mentira o que foi dito. Ocupamos já o espaço eleitoral dos candidatos, do candidato adversário. É uma pena, também acho. Acho que, enquanto isso, eu perco o meu tempo me defendendo de mentiras, não de defendendo algo que possa estar errado, que eu tenha que corrigir, muito pelo contrário. São questões fake news, mentiras que são levantadas sobre a cidade, falando que a cidade está quebrada, já foi provado que é mentira, trazendo imagens de outras cidades com relação à Cracolândia, imputando a cidade, algo que também não existe, no mesmo modelo da Cracolândia em São Paulo. A gente já provou na justiça também, ganhamos o espaço. Mas, mesmo assim, Fabrício, eu continuo com a minha mesma proposta, sendo propositivo, em falar em propostas, em construir e me comprometer. Eu tenho o meu compromisso com o eleitor. Então, eu vou para as ruas, no meu programa eleitoral, vou colocando propostas para que eu possa ter compromissos com o eleitor. E, se assim for eleito, para que eu possa realmente cumprir, aliás, que eu vou cumprir, e que o cidadão também, o eleitor, possa me cobrar. Esse, sim, que é uma relação que eu quero com o eleitor. Mas, eu percebo que não tem nenhuma proposta. Tem candidato que faz críticas ao sistema de transporte público, que, aliás, quando ele foi secretário de transporte, o prefeito da época foi condenado. Foi condenado na justiça por não fazer a licitação do transporte público. Mas, agora, ele diz que tem uma proposta melhor. Mas, nós vamos falar sobre isso. Existe a possibilidade de nós termos ônibus voadores na cidade? Talvez na cabeça desse candidato. Talvez tenha essa condição. Isso não existe, mas você vê que não tem proposta. Não consegue detalhar uma proposta. Como resolver o problema da licitação, que pela quinta vez deu deserta? Olha, nós já tivemos a licitação já por cinco vezes. Na primeira vez foi uma licitação convencional. A Itapemirim ganhou o processo. Teve todo o processo de formalidades até a assinatura do contrato. Ela não executou o contrato. Foi penalizada, rompemos o contrato e, ali, nós começamos a fazer um novo modelo de licitação. Pós-pandemia, o processo de licitação foi feito bem ali no finalzinho da pandemia. Nós identificamos muitos problemas no sistema de transporte público que estavam causando. No Brasil, não estou falando de São José, muitas empresas devolvendo as concessões. Um sistema hoje que não é viável do ponto de vista financeiro. É uma passagem muito cara para quem paga. Um valor muito baixo para quem recebe. Você precisa equilibrar essa conta. Então, nós mudamos completamente o modelo. O modelo jurídico de não concessão, de fazer um processo de contratação, locação de ônibus, contratação depois de uma empresa para fazer a operação. E uma terceira empresa, uma fintech, para cuidar da parte da receita e garantir os pagamentos dos serviços. Então, é um modelo jurídico diferenciado, já aprovado, pré-aprovado pelo Tribunal de Contas, na qual já fizemos a defesa. Mas aí, nós temos um problema de mercado, Fabrício. É algo muito novo. Quando nós começamos a falar de carro elétrico, por exemplo, as nossas viaturas da Guarda Municipal, há seis anos, o que era isso? O que era BID, carro elétrico? Hoje, o mercado já está num outro patamar, já de discussão. No transporte público, também. Hoje, nesses últimos dois anos, você vai para o mercado, o mercado não tem nem capacidade de atender e ofertar 400 ônibus para nós. Apareceram propostas, aliás, apareceram empresas com propostas, nós desclassificamos, porque eram empresas que deixaram de comprovar ou sua segurança ou questões financeiras. Não adianta fazer uma aventura, não é, prefeito? Então, muito pelo contrário, é um contrato de 15 anos. Nós estamos falando de um investimento de bilhões de reais numa operação de veículos por 15 anos na cidade. Agora, eu acho que hoje o mercado está muito mais maduro. Hoje o mercado já entendeu melhor e sabe que o sistema de transporte no Brasil vai passar por uma transformação. E eu posso te dizer uma coisa, Fabrício. Nós, em São José, sairemos na vanguarda de novo e seremos aqui inovador com o processo que nós estamos fazendo. Tanto de ter uma frota 100% elétrica, mas mais do que isso. É um sistema e uma qualidade de serviço de uma cidade de primeiro mundo, que é o que São José dos Campos realmente tem, que a gente demonstra dos nossos serviços e é isso que nós vamos oferecer aos usuários do sistema. Prefeito, outra nuance completamente desregular do normal são pesquisas eleitorais que brotam de todos os lugares de veículos que anteriormente não estavam direcionados a essa prática na divulgação de campanha eleitoral, com números que são bastante desconexos, que chega a ser de origem duvidosa, porque a sua administração tem 80% de aprovação popular. Como é que o senhor vê esses números na atual conjuntura? Olha, está bem com... Será que foi proposital? Será que tem alguém por trás que está bancando essas pesquisas realmente para poder distorcer e influenciar no processo eleitoral? Não duvido de mais nada, Fabrício, mas também não posso fazer nenhuma acusação a ninguém. Mas o senhor recebe com surpresa? Com muita surpresa. Tanto que numa das pesquisas nós já questionamos o plano amostral. Tanto que o veículo de comunicação já suspendeu e iam fazer duas pesquisas, só fez uma, não fez mais nenhuma. Nós confirmamos e provamos a eles que o plano amostral estava errado. Vou dar um exemplo. Estava se entrevistando mais de 30 pessoas em Eugênio de Mello e menos de 10 pessoas no campo dos alemães. Você tem um erro amostral proporcionalmente. Não pode. Você tem um método científico para você usar os dados do IBGE para poder fazer uma pesquisa. Essas últimas duas pesquisas que saíram também dão essa divergência como você falou. Como é que a administração, não é a administração pública, a administração do prefeito Anderson é bem avaliada e na votação você não transfere um percentual mínimo para essa votação. Foi o que aconteceu. Como é que pode eu, em algumas, nas pesquisas, eu ter ali no voto, na votação estimulada, eu tenho menos do que eu tenho às vezes na votação espontânea. Quer dizer, eu sei que os números têm uma... Na espontânea você chega para aqui e você vota. Eu voto no ônibus, tenho 16%. Vai para uma estimulada, eu tenho 20%. Eu tenho 20%. Então, não tem muita nexo. Nós já solicitamos o plano amostral e já identificamos também alguns erros. E algumas também pesquisas feitas de forma que não são aquelas mais corretas, que é você ir lá no local, dividir o bairro, dividir a situação, as regiões da cidade, e fazer a pesquisa nos bairros. Não, faz no fluxo, pelo fluxo. Pega uma feira, pega a região central e faz a pesquisa por ali ou por telefone. Isso distorce bem também a realidade de fato. Então, a gente questionou essas pesquisas, a gente já provou e comprovou para eles que há um determinado erro no seu plano amostral, tanto que um dos veículos de comunicação agora contratou uma outra pesquisa de um outro instituto. Para poder, acredito eu que se fez desta forma, para poder confrontar o resultado das pesquisas agora para a próxima semana. Prefeito, um dos principais desafios, que é um desafio global, é a questão da saúde pública. O senhor, no seu novo plano de governo, para um eventual segundo mandato, já aponta significativamente algumas mudanças estruturais e ampliação da condição de atendimento à saúde da cidade. O senhor pode falar sobre isso? Principalmente no Saúde das Mulheres, em construção do nosso Hospital da Mulher, centralizar o nosso atendimento de saúde e prevenção das mulheres. Nossas unidades básicas de saúde continuarão fazendo atendimento de mamografia, atendimento de ginecologista, mas a parte de maternidade, atendimento específico, especialidades na saúde da mulher, vamos construir um Hospital da Mulher. Com isso, a gente também consegue ter espaço no nosso Hospital Municipal, onde hoje nós temos a nossa maternidade, uma maternidade moderna, humanizada. Mais de 7 mil crianças no ano de 2023 nasceram no nosso Hospital da Vila. Então, isso também faz com que a gente possa fazer uma reformulação do nosso Hospital da Vila, criando lá o nosso centro de imagens. Não quero mais que nenhum paciente saia do Hospital da Vila para fazer qualquer tipo de exame fora do Hospital da Vila. Não, que a gente tenha um centro de imagens com todos os recursos necessários para que ninguém precise ser transferido para fazer nenhum tipo de exame. Então, ou laboratoriais ou de imagens. Então, termos um centro de imagens, aumentarmos os nossos leitos e nossas salas de cirurgia. Uma obra no Hospital Clínica Sul, estamos já construindo 82 novos leitos e duas salas de cirurgia. É um novo hospital? É um novo hospital, ele vai passar a fazer cirurgias. Hoje, o Hospital Clínica Sul não faz cirurgias. Em parceria com a Santa Casa? Não, esse não. Esse é o Clínica Sul, que o nosso que já tem lá. Ele hoje vai passar a fazer cirurgias e vai deixar de transferir 100% para o Hospital da Vila. E um segundo hospital na região sul, que aí é o parceria com a Santa Casa, onde funcionava o Provisão. Aí lá vai ser uma obra pela Santa Casa. No encontro a partir da Santa Casa vai atender o SUS, conforme determina a lei, mas com o investimento da Santa Casa. Isso vai ser muito bom para a saúde e no atendimento da nossa cidade, em especial da região sul da nossa cidade e a região mais populosa. Hoje nós temos apenas o Clínica Sul, então teremos o segundo hospital lá na região sul. Isso ajuda, porque ajuda a gente ter o hospital municipal a desafogar, vamos dizer assim, o hospital municipal. A gente remanejar todos os nossos profissionais, contratar mais profissionais também. Acabamos de fazer, Fabrício, o maior concurso público da história da Prefeitura na área da saúde. São 21 médicos especialistas que foram contratados, fizemos concurso público, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, TO, fonodiólogo, dermatologista, dentistas. Nós fizemos aí um grande concurso e a gente começa agora a chamar também esses profissionais e fazendo totalmente essa readequação que nós vamos fazer. Agora, há um estudo de parceria com o Governo do Estado para ampliar o atendimento no hospital regional, que foi inaugurado na gestão do prefeito Felício Ramut? Sim, com certeza tem esse estudo. Aliás, o Tarcísio já vem trabalhando muito nessa questão da regionalização. Hoje, Fabrício, nós temos 700 mil habitantes em São José dos Campos, temos mais de um milhão de cartões do CRA ativos em São José, ou seja, com pelo menos dois atendimentos no ano. Nós temos uma outra São José dentro de São José sendo atendida. Acidentes graves, né, trauma, em rodovias daqui da região, põe no helicóptero do Águia e leva para São José dos Campos. Vai para o hospital regional? Tem ali ponto. Não. Pousa no campo de futebol do Teatrão, leva por ambulância para o nosso hospital. Então isso a gente precisa repactuar com o Governo do Estado de São Paulo. A UPA de Eugênio de Mela atende 28% dos pacientes de Caçapava. A UPA do Campo dos Alemães chega a 15%, 18% de atendimento de pessoas de Jacareí. Então não precisamos repactuar essa regionalização. O Governador Tarcísio vem fazendo esse processo de repactuação aqui com a diretoria aqui regional. Isso é importante para que seja feito, né? O Eleusos, que é o secretário, já está bem avançado com essa conversa. E com o Governo Federal também. Eu venho cobrando do Governo Federal para que o município receba esses valores de volta, de mesmo atendimento que a gente tem no nosso hospital da Vila, por exemplo, de acidentes. A gente tem acidentes que acontecem na estrada, a gente faz o primeiro atendimento. O primeiro atendimento é sempre o mais caro, ali fica internado o quanto for necessário, mas não recebemos nenhum centavo. Então a gente precisa repactuar essa questão da tripartite, que isso a gente fala que é o SUS. São José dos Campos hoje está pagando uma conta, uma conta muito cara. E aí não é só financeira. Às vezes, no hospital municipal, eu tenho mais de 60 pessoas internadas que deveriam estar no hospital regional e estão no hospital da Vila. E eu tenho, às vezes, Josêncio no corredor. Isso não é justo. Então a gente precisa repactuar aqui a saúde em São José dos Campos. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e eu volto em seguida com a nossa conversa de bastidores que recebe o prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias. Que saudade. Camarão, coco, bambu. Ai, que saudade que eu estava. Saudade do melhor do Brasil. Reunir os amigos, brindar, sentir sabores únicos. A comida, a carne, os petiscos, o camarão, coco, bambu. O melhor do Brasil é a nossa especialidade. De volta com o nosso Conversa de Bastidores, agora na Jovem Pan, a rádio que virou TV. No programa de hoje, eleições 2024, eu recebo o prefeito de São José dos Campos, candidato à reeleição, Anderson Farias. Prefeito, antes de nós irmos para novas propostas, ainda em saúde, saúde pública, no que tange ao direito e defesa dos animais, eu quero falar um pouquinho sobre o estranhamento do eleitorado do ex-presidente Jair Bolsonaro no apoio aos candidatos. O senhor esteve na campanha à reeleição do presidente Jair Bolsonaro, demonstrou durante toda a sua prática uma agenda conservadora no que tange aos costumes. E, nesse momento, há essa fração. O eleitorado não sabe bem o que é que aconteceu durante esse processo. O outro candidato, que está apoiado pelo Bolsonaro, sempre foi crítico ao presidente Bolsonaro. Como é que o senhor se posiciona nesse cenário? Olha, costumo dizer assim, olha onde esse candidato estava em 2022. Apoiando quem? Para governador do estado de São Paulo e para presidente. Estava apoiando quem? Não era o Bolsonaro e nem o Tarcísio. Elegeu quem, então? Elegeu o governo que aí está. Hoje se diz que está aliado lá com o Bolsonaro. As críticas que foram feitas abertamente e publicamente pelo candidato. Foi deputado federal, votou contra todas as pautas do Bolsonaro e fez críticas duras ao Bolsonaro quando deixou o governo. Críticas de ele não ter condições nem de ser presidente da República. Então, assim, fez críticas duras ao presidente Bolsonaro. Hoje está lá. Então, acho que fica o eleitor. Acho que a minha pergunta fica ao eleitor. Qual é a dúvida que se tem? Eu estava em cima de um caminhão pedindo voto ao Bolsonaro, nas ruas trabalhando para o Bolsonaro. Até porque naquele momento eu acreditava e acredito que é o melhor para o Brasil. Trabalhei para eleger o Tarcísio, mesmo porque nós temos o nosso vice-governador, que é o Felício. Que, aliás, esse candidato de São José, que se diz aqui foi ex-prefeito, ex-prefeito aqui da cidade, foi deputado federal, nem para apoiar o Tarcísio pelo seu vice, que é da cidade. Isso não quis fazer. Então, assim, um total desmerecimento pensando pouco na cidade. Aliás, pensando nada na cidade. Então, hoje, quem tem que explicar é ele. E, assim, o eleitor, acho que cabe apenas uma avaliação. Olhar um pouquinho para trás, ver o histórico, onde que ele estava em 2022 e onde eu estava em 2022. Quais foram as falas, por exemplo, do outro candidato, que é o médico, dizendo ele e a sua vice, hoje, falando claramente. O Elton e a Dulce Ri estão falando claramente. Somos anti-bolsonaristas. A Dulce já falou. Qualquer pauta que passe aqui na Câmara Municipal, sou contra Bolsonaro. O próprio Eduardo Cury também, ex-prefeito, ex-deputado, também com uma pauta contra e com críticas duras ao Bolsonaro. Então, fica a minha pergunta. Acho que quem está em dúvida não deveria estar. É só consultar. Eu, hoje, faço parte de um partido, que é do PSD. Sou super conservador nas questões. Acho que questões ideológicas nas escolas. Não é na escola que se discute, é em casa com seus pais. Sou contra o aborto, sou contra as drogas. Quer dizer, sou a favor da vida, a favor da família. Enfim, que a gente possa ter discussões que são de políticas públicas e discussões que cabem às famílias. Então, mantenho a minha mesma posição. Mas fica uma pergunta. Acho que o eleitorado, talvez, do Bolsonaro, está em dúvida. Qual a dúvida? Acho que precisa tomar cuidado. Tem alguns camaleões, às vezes, que mudam de cor. Será que isso também não vai mudar daqui para frente? Será que ele é um candidato do Bolsonaro mesmo? Ou será que é um candidato apenas do Valdemar da Costa Neto? Hoje, o senhor continua defensor do legado do presidente Bolsonaro. Não tenha dúvida. Se ser bolsonarista é defender valores, família, ser contra droga, ser contra aborto, eu sou bolsonarista. Sempre digo isso, sou, porque se tem essas questões de valores. Não fico numa discussão. Muito pelo contrário. Mas, além de tudo, eu o apoiei. O apoiei no segundo turno, em 2018, e o apoiei no primeiro e no segundo turno, em 2022. Prefeito, proteção, direito e saúde animal. Quais são as propostas do seu plano de governo para essa importante área que contempla também saúde pública? Olha, com certeza. Para a parte do bem-estar animal, aqui em São José dos Campos, nós temos um programa permanente, que são ações permanentes, que é de castrações. Castrações. Castrações e chipagem. Chipagem, para a gente poder ter um controle da questão do maus-tratos, abandono dos animais, que é crime. Nós fizemos 33 mil castrações nesses últimos anos. Vamos continuar com esse programa. Seja das castrações que a gente faz pela internet, agendamentos para fazer dentro do CCZ, como também pelos castramóvel, que vamos até os bairros fazer as castrações. E agora, construir mais um hospital. Por que mais um? Nós já temos hoje uma parceria com a Univap, do nosso hospital veterinário, mas vamos construir mais um hospital, onde nós temos ali o CCZ, uma nova sede do CCZ, também melhorar o nosso atendimento dos nossos cães que estão lá para adoção, cães e gatos que estão para adoção, ampliar, aliás, e também construir um novo hospital veterinário, para que a gente possa complementar. Isso não vai, não vamos deixar de ter a Univap como parceira, ela vai continuar fazendo atendimento como parceira do município no atendimento de emergência e urgência, mas também vamos ter o nosso hospital para que a gente possa ter um atendimento melhor. E continuar investindo, seja na questão da nossa legislação, com relação a aplicações de crimes para abuso, abandono e maus-trato dos animais, como também com as nossas campanhas de castrações, que é importante, dos cuidados PET e dos espaços PET. Nós temos hoje 15 espaços PET na cidade e temos um planejamento de fazer mais 10. Prefeito, São José dos Campos se destaca como uma das cidades mais seguras do país, e o senhor escolheu o Coronel Yulker para estar na chapa, na condição de vice-prefeito. Isso demonstra um aceno ainda maior para a sensação de segurança da cidade? Sim, segurança pública é algo que reflete em qualidade de vida, isso eu não tenho dúvida. Hoje nós temos os menores indicadores dos últimos 23 anos na cidade, os menores e os melhores. Isso nos deixa contentes por ter caído 86% de roubo de veículos, 70% de homicídio, zero de roubo a bancos nos últimos quatro anos, zero de latrocínio? Não. A gente tem que baixar ainda mais todos. Enquanto tiver um furto, um roubo, uma morte, um assassinato, a gente precisa trabalhar. Então a própria São José Unida, que foi por lei, foi criada para poder integrar todas as forças de segurança, investimento do poder público em câmeras, câmeras com inteligência, nós vamos continuar fazendo. Vamos ampliar. Minha proposta é ampliar de 1.186 câmeras para 1.600 câmeras. 220 tótens com câmeras de reconhecimento facial na porta de todas as nossas escolas e unidades da Fundaz, e todas com botão de comunicação no CSI, que é o nosso Central de Segurança e Inteligência, quer dizer, aumentando ainda mais a segurança das nossas escolas, das nossas crianças, né? E usar ainda mais, aumentando em quase 300% o número de câmeras com inteligência, com reconhecimento facial. O ano passado foram 276 pessoas presas só pelos alertas de câmeras que uma pessoa procurada pelo juiz passou em alguma câmera nossa. Nós vamos triplicar o número de câmeras com essa inteligência, para que a gente deixe a nossa cidade ainda mais segura. Roubava-se mais de 1.200 veículos por ano em São José dos Campos. O ano passado foram 136 veículos. Mais de 70 foram recuperados. Então, assim, nós temos um compromisso. E aí o Wilker ao meu lado, além de ser um policial militar, chegou ao posto de coronel, ele é um gestor em segurança pública. Ele estudou, trabalhou muito já na inteligência da polícia, mas ele é também um gestor de segurança que ele tem a mesma compreensão, né? O mesmo entendimento que eu tenho. Segurança pública, nós vamos mudar sabe como? Não só com as forças de polícia. Educação. Investir na educação. Temos pessoas mais inteligentes, bem formadas, nós vamos ter melhores cidadãos. Vamos diminuir a segurança, a questão da criminalidade. Vamos diminuir a desigualdade social. Vamos ter jovens mais bem formados que vamos dar e temos que dar mais oportunidade para eles, para que eles possam ser protagonistas da sua vida. Isso a gente consegue diminuir bem. Nós vamos aproveitar agora o gancho e falar um pouquinho sobre educação. A educação de São José dos Campos é uma dos melhores do Brasil. Educação 5.0. Ampliar o tempo do educando, não só em sala de aula, mas no processo educacional. Quais são as suas propostas para a continuidade da nossa São José do Futuro? Hoje nós temos a educação, somos uma das melhores. E eu quero que seja a melhor, não uma das melhores. Eu quero que São José seja, que tenha a melhor educação do Brasil. Então isso eu vou continuar investindo na educação infantil para as nossas crianças ali na creche já saiam para o ensino fundamental, o fundamental 1 já lendo e escrevendo, quer dizer, tendo o seu ensino na idade certa. Nós temos inglês na primeira série, desde a primeira ao quinto ano. Nós damos oportunidade para as nossas crianças do sexto e sétimo ano também fazerem inglês no contraturno, quer dizer, investir cada vez mais em professores bem capacitados, qualificados. Contratamos mais de dois mil professores nesses últimos três anos. Então vamos continuar contratando professores, ampliando e modernizando as nossas escolas, transformando as nossas escolas 5.0. Quando a gente fala 5.0, Fabrício, muitas pessoas pensam só no internet, computador, no Chromebook, na velocidade da internet, não é só isso, é mais do que isso. É realmente você levar um ensino com muito mais qualidade, com professores e educadores muito mais bem treinados e qualificados para que a gente possa fazer não só a questão do ensino, mas também do desenvolvimento de bons cidadãos. E nas nossas escolas nós temos cultura, onde nós temos cinco atividades culturais no contraturno e temos esportes, com dez atividades esportivas nas nossas escolas, que é a escola ativa. Então a gente tem também a nossa educação de tempo integral. Então hoje nós temos zero de fila, nós temos zero de fila para creche e assim vamos continuar. E a partir de agora, meu compromisso é fazer novas creches com período integral, para que a gente possa ali ter as crianças, todas elas vão continuar em fila zero, mas que possa dar oportunidade agora no período integral. E continuar investindo nas nossas escolas e fazer a municipalização das escolas do Fundamental 1. Hoje, 80% do Fundamental 1 está com o município, mas ainda tem 20% com o Estado. É fazer com que 100% do primeiro ao quinto ano seja 100% de alunos e crianças da Escola Pública Municipal de São José dos Campos. Prefeito, nós já estamos encerrando a nossa entrevista, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a terceira recertificação da nossa cidade como cidade inteligente, resiliente e sustentável. O que muda com essa nova certificação? Olha, acabamos de ser recertificados, recebemos essa certificação, não é um prêmio, ser uma cidade inteligente, resiliente e sustentável, é uma certificação. Em 2022, em 2023, nós fomos certificados nos três itens inteligentes, sustentáveis e resilientes com a classificação ouro. Em 2023, uma platino e duas ouro. Em 2023, fomos recertificados, dois platino e um ouro. E agora, em 2024, fomos recertificados novamente com todos os itens em platino, que é a maior nota que você pode alcançar. Então, isso primeiro, para a cidade, é muito orgulho para a cidade. Isso é uma conquista de todos nós, de trabalho que todos são feitos. Não são trabalhos apenas da Prefeitura Municipal, são de vários órgãos também que prestam serviços, sejam de concessões e sejam de governos estaduais e federais, mas com uma gestão muito mais municipal. 276 indicadores que são analisados em nossa cidade. Da forma como a nossa cidade cresce, qual o planejamento que nós temos para a nossa cidade, nosso plano diretor, lei de zoneamento, a cidade cresce de forma ordenada. Então, é levado até esse tipo de indicadores. E recebemos agora. Acho que agora atingimos aí uma nota máxima e somos a primeira cidade do Brasil a ser certificadas como inteligente, resiliente e sustentável e somos a primeira cidade do mundo a ser recertificadas por duas vezes na sequência. Nós vamos para um quadro agora chamado Vai e Vem, onde eu faço uma pergunta rápida e o senhor me responde de forma afirmativa, em poucas palavras. Vamos lá? Vamos lá, vamos embora. Minha maior alegria como prefeito de São José dos Campos. Olha, mudar a vida das pessoas para melhor. Uma inspiração na vida pública. Na vida pública? Minha mãe. Família, para mim, significa? Tudo. Educação é um equipamento de futuro voltado para? Desenvolvimento e oportunidade. A São José que eu quero entregar para as próximas gerações, concluindo o meu segundo mandato como prefeito da cidade. Uma São José muito melhor que de hoje. Essa foi a nossa entrevista com o prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias, e candidato à reeleição pelo PSD. Conversa de bastidores, às terças e quintas, aqui na Jovem Pan. A gente se vê no próximo programa. Até lá! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.